O telhado precisa ser trocado. O piso de algumas salas também. Os brinquedos estão em situação precária e é necessário recuperá-los. Nos banheiros e na cozinha é preciso reforma. As portas dos armários têm que ser trocadas, além de pintura em todo o prédio. Em uma das salas é possível ver a distância do teto com a parede. Com as chuvas, a parte de cima cedeu e há até risco de desabamento. Se eu for começar a dizer o que precisa de reforma, eu não acabo hoje. Mas as principais coisas são o piso do berçário está péssimo, porque ele é de taco e o taco já está corcomido, precisa trocar o piso inteiro. Os banheiros das crianças estão sem azulejos, já caíram os azulejos de velho. O telhado está muito ruim. Vocês viram o telhado, né? Como é que está? Então nós precisamos de muitas coisas aqui e menores coisas. Nós estamos precisando de um computador. Até a minha coordenadora está querendo fazer uma rifa para poder comprar um computador. Quando chove, molha muito a sala. A gente tem que sair para outro ambiente, porque não tem como ficar dentro da sala de aula. O que prejudica o desenvolvimento das crianças, né? No desenvolvimento das atividades. Porque os livros que a gente coloca no saquinho, na parede, entra água dentro do saquinho, estragando, danificando os materiais pedagógicos. Na creche são atendidas atualmente 120 crianças carentes com até 5 anos em tempo integral. Aqui elas recebem alimentação, orientação escolar, entre outras atividades. Enquanto as mães trabalham, as crianças ficam aqui. E gostam. Porque é divertido brincar no banquinho. O que você faz aqui? Brinca. Além das melhorias, é preciso adequar as normas do Corpo de Bombeiros. A direção já realizou vários eventos para arrecadar verba, mas a população pode ajudar também de várias formas. Um marceneiro quer ajudar? Vem aqui e conserta o telhado. O outro que é tapeceiro quer consertar? Ajuda no piso. O outro que não pode dar nada, só pode dar 10 ou 15 reais? Põe na conta da creche. Tudo ajuda, tudo ajuda. E até uma pessoa que queira ajudar contando história para as crianças, também pode vir, será bem-vinda. E até uma pessoa queira ajudar.